Corvalheira, corrupção Ligo a TV, subíteo, escolho o bação Onde essa merda de país vai parar Se ninguém vai preso, o policial tá quente atar E quando tá perto da seleção Quase todos os políticos visitam o meu barracão Me prometem ser o imundo se eles ganharem Mas quando eles ganham, todos sabem roubar E quando assistem, visitam a menina imazônia Chega de promessa, fale com essa merda Se você não consegue cumprir Então não prometa nada pra mim Chega de promessa, fale com essa merda Se você não consegue cumprir Então não prometa nada pra mim E quando tá perto da seleção Quase todos os políticos visitam o meu barracão Me prometem ser o imundo se eles ganharem Mas quando eles ganham, todos sabem roubar E quando assistem, visitam a menina imazônia Então, chega de promessa, fale com essa merda Se você não consegue cumprir Então não prometa nada pra mim Chega de promessa, fale com essa merda Se você não consegue cumprir Então não prometa nada pra mim 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 Se você não consegue cumprir Se você não consegue cumprir Volto de novo da rua Com a puta impressão Criançinhas à noite meditando um som Que bombeira Que bombeira, você não tem nada a ver Só que amanhã O impediente pode ser você Aqueles trocados que você guarda em casa Pra mim faz uma falta danada Mas esquece Você não tem nada a ver Pobreza e a rua são Seja bem-vindo à minha nação Pobreza e a rua são Seja bem-vindo à minha nação Lá vou de novo Lá vou de novo Lá a casa vai mudar Aqueles dos trocados vão me ajudar Eu sei que é por uma noite Mas já basta Amanhã eu consigo mais Não desmola Não tenho boca pra limitar Tô escritas da mão Se você me dá dinheiro Você que não quer me ajudar Ah! 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 Aqueles trocados que você guarda em casa Pra mim fosse uma força danada Mas esquece, você não tem nada a ver Pobreza e arruação Seja bem-vindo a minha nação 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 Um, dois, três, quatro! Música Um, dois, três, quatro! Um, dois, três, quatro! Toda a minha fã dos pés, levando as plantinhas e liberando os pés Coisa de exaltar a limitação, mas acorde para a vida pra subir de meu irmão Vão explodir, exaltar a extinção 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 VENENO! Giz! VATO! HA HA HA! De noite na rua, tá pelo chão Virou epidemia, tem até no meu colchão Eles me tomando, comeram minha comida Comida que era um louco, tomou toda a minha vida Tira, trocada, acabou o veneiro Eles comeram tudo, mas o tempo foi correndo O que está acontecendo Eu não tenho dó, com eles vou acabar Comprar mais veneno, começar a exterminar No chão, veneno de rato Na minha cama, veneno de rato Tô safando o banheiro e na cozinha Todo lugar tem veneno No chão, veneno de rato Na minha cama, veneno de rato Tô safando o banheiro e na cozinha Todo lugar tem veneno Eu não tenho dó, com eles vou acabar Comprar mais veneno, começar a exterminar No chão, veneno de rato No chão, veneno de rato Na minha cama, veneno de rato Tô safando o banheiro e na cozinha Todo lugar tem veneno No chão, veneno de rato Na minha cama, veneno de rato Tô safando o banheiro e na cozinha Todo lugar tem veneno Todo lugar tem veneno No chão, veneno de rato Eu não tenho